Olá, você aqui para mais novidades da Toca Livros e hoje a gente está com... Viviane Vielo. Viviane Vielo, então joga a vinheta! O audiolivro aqui hoje é Noiva Irresistível, de Cristina Lauri. É o pseudônimo de duas autoras que juntaram para escrever essa série Irresistível. E a Vivi narrou A Noiva. A Noiva Irresistível. Então, Vivi, antes de você contar sobre a noiva, eu gostaria de contar sobre você. Você está noiva, né? Vivi, não, não, eu já casei. Já casei. Bom, eu sou a Viviane Vielo, eu sou atriz. Eu também já estudei e já fiz dublagem. Atualmente também trabalho com fotografia. E ano passado eu aceitei e amei o desafio de narrar, de fazer minha primeira narração de um audiolivro que foi O Noiva Irresistível. Foi bem legal, ela realmente deu essa coisa que a gente sempre fala, insiste que é da vida aos livros, né? E como que é essa história da noiva? Conta pra gente que eu acho que você está mais... O romance fala de um casal que está no auge da paixão, mas eles vão se casar, então eles têm que cumprir todas aquelas obrigações de uma festa de casamento e, na verdade, eles só querem meio que estar juntos ali, mas tem que passar por tudo aquilo. E aí acontecem várias situações engraçadas e atrapalhadas. Conta a história da Chloe, do Benê. E essa história, onde vocês vão conhecer a história dos dois? Em dois áudios livres que a gente já tem, que é o Cretino Irresistível e a Cretino Irresistível. Ou seja, essa história agora é da união dos dois. Então, se você não conhece a história, baixa o Cretino e baixa a Cretino e depois vai pra Noiva Irresistível. E tem uma regra dos dois até o casamento, que é... Estão loucos querendo transar, mas estão na abstinência. Essa é a palavra. É isso aí. Não, a gente pode falar porque... Imagina o que vai dar, hein? Essa é a trama da história, mas não é nenhum spoiler, porque a gente não sabe como é que vai ser isso. Esse jogo que eles se propuseram em... Isso. E ficar na abstinência até o casamento. Até... É, ufa. É. E se você ouvir o Cretino e a Cretina, vocês vão ver que eles não são o casal de ficar na abstinência. Não são. Não são. Então, nessa parte, os nervos estão a flor da pele. E é... Fica, assim, uma coisa bem... Bem safada. E como foi narrar? Porque o livro dá nome, lugar, movimentos, detalhamento do corpo, tanto da mulher como do homem. Como é que foi narrar isso pra você? Foi tranquilo. Foi gostoso. Eu adorei narrar. Foi tranquilo mesmo. E pra mim foi um desafio novo como narradora, né? Mas, assim, foi excelente. Eu gostei muito de fazer. Foi desafiante porque eram vários personagens. Vários, vários. Mas foi... Foi excelente. Foi bacana. Foi bem bacana. Eu também gostei. Novamente, a gente tem uma trilha sonora bem bacana no audiolivro. Se vocês quiserem, vai lá e confere. A gente tentou ressaltar as nuances, principalmente o relacionamento sexual dos dois, ou as nuances amorosas, com o som de jazz. Então tá bem interessante. E nada mais sexual do que jazz, né? Jazz. É, a gente tem que combinar. Tá aí o Juscelino Filho, que é o nosso compositor. É bem interessante porque, quando se fala em audiolivro, a gente já pensa que... Audiolivro erótico. A gente já pensa que só vai lidar com questões sexuais. Não, mas vai lidar com questões muito pessoais de relacionamento não entre o casal e entre as pessoas, né? Porque, de repente, você tem que entrar no clima e eu paro porque tem problema no som, eu tô de costa, o volume não tá legal. Já tava ali quase lá. Opa, Vivi, para um pouquinho. Então eu fico mais... Era uma coisa assim, meio um coito interrompido, né? Foi um coito interrompido, você tem razão. Então, assim, acho que a fantasia cabe mesmo no audiolivro, assim. Vocês vão adorar. Então, é exatamente isso, assim. Trabalhar com esse tipo de audiolivro exige uma atenção porque ele é interrompido toda hora mesmo por alguma questão técnica ou por uma questão de interpretação. Eu paro mesmo. Pra quê? O que é normal também, né, Clayton? Desculpa. Tanto em alguma gravação de qualquer coisa, né? Cinema, televisão, o que é normal. Sim. Em dublagem também e em estúdio de narração. Imagina, o que seria se fosse um livro erótico em 3D? Então, tá ok. Assim, o livro é... Ele tem momentos binaurais, ou seja, ele é um pouco 3D, ele não é totalmente... Mas um livro 3D erótico, eu acho que seria um bom livro pra me deixar com vergonha e pra você ler aonde você quiser. Imagina você poder ouvir um livro desse no metrô, poder ter um momento de sensualidade e de vivência amorosa dentro de lugares públicos onde você quer se manter um pouco isolado. O livro já não dá essa habilidade. Você tá com um cretino irresistível? Todo mundo vai te olhar, vai compartilhar com você. Vai compartilhar com você. Ah, que safadinha, você conhece livro, né? Hoje ele tá lindo, né? Agora não, um audiolivro não. A pessoa vai poder ouvir em 3D. É muito legal, porque ele vai poder se ambientar e poder sair daquele momento, daquele trem lotado, daquele trânsito apertado. Gente, é o seguinte. A gente aqui chega no final dessa entrevista com o entrevistador mais vermelho do mundo. A gente quer saber de você qual a aventura sexual, uma aventura erótica que poderia virar audiolivro. Comenta aqui embaixo. Se for uma aventura boa, quem sabe a Vivi não narre? Ah, quem sabe, né? Então, gente, aqui é assim. A Toca Livros é pra todos. Então, baixe o aplicativo, baixe o Noivo Resistível e seja uma pessoa com mais conhecimento na sua vida íntima. Até mais! Oi, gente. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Então, se vocês curtiram, curta esse vídeo, assinem o canal, baixem o aplicativo Toca Livros e baixem o livro Noivo Irresistível, narrado por mim, Viviane Vielo. E até a próxima história. Beijo!